Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer aqui as nossas páginas, criar nossas páginas essenciais que todo blog precisa ter, tá? Vamos fazer a nossa criação de páginas de política de privacidade e termos de uso. Um blog precisa ter essas páginas porque assim você consegue ficar bem ranqueado no Google, né? Não que seja só isso, mas é um item muito importante que o Google preza muito e também se você tem a intenção de monetizar com o AdSense, você precisa que o seu blog esteja completo com todas as páginas de política de privacidade, termos de uso e tudo que é necessário para isso, tá? Então, no vídeo passado nós aprendemos a escrever um artigo no blogger e hoje a gente vai criar aqui as nossas páginas essenciais no blogger, tá? Eu já estou logada aqui no site, é esse site aqui, ó, gerador de política de privacidade e termos de uso politicaprivacidade.com. Você entra nesse site e aqui, ó, você vai colocar o nome do seu site. No meu caso aqui, ó, Pets Incríveis na Web. Aqui em domínio é a URL do seu blog, tá? Logo abaixo temos aqui, ó, Cookies, você deixa marcada essa caixinha, ok? Pra gente fazer aquela barra de consentimento de cookies, isso é necessário em todo o blog. Aqui, AdSense, como você ainda não tem, então você não marca essa caixinha, tá? Deixa do jeito que tá. Logo aqui abaixo você aceita os termos e condições e clica aqui, ó, Gerar Política de Privacidade. Pronto. Ele já te deu aqui, ó, tudo o que você vai precisar na tua página completa de políticas de privacidade, tá? Feito isso, a gente vai fazer o quê? Você vem aqui, ó, nesse botão azulzinho, Copiar e vamos lá no blog. Aqui, ó, nós não temos nenhuma página criada, então voltando aqui no blog, clica aqui em Páginas, Nova Página. Pronto, ele vai abrir aqui pra você e aqui você vai colocar o título da sua página, tá? Mas antes, como eu já copiei lá aquele link, você vai colar aquele link aqui, ó. Tá vendo? E a página já veio todinha pra cá. Aqui, ó, o título, Política de Privacidade. Ó, repara aqui que ele veio todo bagunçado aqui, tudo junto, essa página você precisa arrumar direitinho, tá? Aqui, ó, ele tá em parágrafo, você coloca aqui como um título principal, tá? Pra ficar bem destacado. Pode mudar essa fonte, pode fazer o que você achar melhor aqui, tá? O ideal é que fique tudo bem separadinho pra quando o leitor, né, que entrar aqui, se ele tiver interesse em ler essa página, ele vai ver que o teu blog tá bem organizadinho, tudo certinho, tá? Aqui, ó, você vai mudando. E repare que aqui em cima já apareceu o nome do blog, ó, tá vendo? Aqui, ó. Pets incríveis na web. Aqui é necessário que você coloque o link, tá? Do seu blog ao URL do blog. Seleciona aqui, clica aqui nesse link e cola aqui ao URL do blog, tá? Marca essa caixinha aqui, ó, abrir este link em uma nova janela. Assim, quando a pessoa estiver aqui e quiser clicar, ela não precisa sair do blog, tá? Ele vai abrir em outra janela. Clica aqui em aplicar. Pronto. Repare que já ficou azulzinho aqui. Isso significa que está clicável. Então, aqui já está criada a nossa página de políticas de privacidade, tá? Então, aqui, como eu já disse anteriormente, você arruma isso tudo direitinho, deixa uma página bem bonita aí, bem legal para o usuário e também para o Google, tá? Se você tem intenção de rankear um blog, que todos nós temos quando temos um blog, né? E fazer parte aí do programa de parceria do Edsens, esse blog precisa passar ali a transparência, ele tem que mostrar que realmente é um blog sério e que você não está ali brincando na internet, ok? Então, capricha aí nesse blog, nessa página de políticas de privacidade, tá? Feito isso, você pode vir aqui, ó, em visualizar. E está aqui, ó, está criada a nossa página de política de privacidade. Então, agora a gente precisa criar uma nova página que são os termos de uso, tá? Então, você clica aqui em nova página. Ele vai abrir. Você volta lá naquele site. Olha só, tá vendo? Privacidade aqui. Termos de uso aqui. Você só vai clicar aqui, ó, termos de uso. E ele vai fazer a mesma coisa, só que com outros dizeres. Agora são termos de uso, tá? Mas o nome do seu blog permanece aqui, ó. Veja que ele já está até clicável aqui. Copia, vai lá no blog. E cola aqui. Fazendo lá do mesmo jeito, tá? Aqui são os termos, ó, o título. Aí você vai arrumar. Ó, se quiser deixar um título maior ou um título principal, aí fica a seu critério. Vou clicar aqui. E aqui você vai arrumando direitinho, tá? Deixa bem certinho essa página, ó. Tá vendo que ele está numerado aqui, ó. Um, termos. Aqui dois. Licença. Tá vendo? O uso de licença. Então, você pode usar da mesma forma. Deixar ali um título. Tá vendo? Pra separar. Então, vai ficar bem ajeitadinha essa página. Pra as pessoas lerem, entrarem no seu blog. E ver que realmente é um blog sério. Então, isso aqui é bem importante que você deixe bem arrumadinho aqui, ó. Tá? Pode mudar a fonte, como a gente fez lá com os artigos. Aqui está todo desalinhado. O que a gente vai fazer? Você pode alinhar à esquerda. Aqui, ó. Ele está à esquerda. Você pode alinhar ao centro. Ou você pode também justificar. Eu prefiro assim, que fica mais certinho. Acho que fica mais bonito. Com uma aparência melhor. E aqui no título, você coloca termos de uso. E pronto. Aqui nas opções. Sempre permitir comentários. E clica aqui, ó. Publicar. Confirmar. E está aqui a nossa página de termos de uso. Vamos ver. Então, está aqui a nossa página de termos de uso. Depois eu vou arrumar essa página. E vocês também façam a mesma coisa. Deixa bem uma leitura agradável para as pessoas quando entrarem aqui no seu blog. Tá? E agora você me pergunta. Bete, mas como que eu faço para essas páginas aparecerem lá no meu blog? Ó, tá vendo? Elas não estão aparecendo aqui ainda. Por enquanto, só aqui o nosso primeiro artigo. Então, a gente vai colocar essas páginas nesse menu lateral aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesses três pontinhos, clicando, ele vai abrir aqui, ó, o menu lateral. Que você pode colocar aqui o nome do seu blog, né? E personalizar ali o seu perfil. E aqui na lateral, ó, pode ser colocado as páginas, tudo que você quiser. Eu vou te mostrar aqui como é que você faz isso. Você vem aqui em layout. E aqui, ó, você tem o corpo do seu blog. É tudo, tudo que você vai escrever, tudo que você vai colocar é aqui, tá? Esse é o corpo do blog e lá na frente é o layout já pronto. Então, aqui é onde você vai montar o seu blog. Então, aquela lateral tá aqui, ó. Tá vendo? Menu lateral. Eu coloquei lá no perfil, ó. Pets incríveis na web e mostrar. Marquei essa caixinha aqui e salvei. Então, ele tá mostrando aquele widget lá. Páginas importantes que eu mostrei para vocês lá na lateral, tá aqui, ó. Você clicando aqui nesse lapisinho, lembrando que nós estamos aqui em layout, tá? Clica aqui no lapisinho e você vai colocar as páginas que você criou aqui. Eu nomeei de páginas importantes, tá? Então, o que a gente faz? Você pega o link daquelas páginas. Clica na página, ela vai abrir. Você vem aqui em cima, pega o link. Salva. Volta lá, vai em políticas de privacidade. Vem aqui, ó. Ver página. Copia o link. Agora sim, você volta lá em layout. Vem aqui, ó. Páginas importantes. E você vai colar aqueles links aqui, ó. Políticas de privacidade já aparece aqui. Então, para editar, a gente clica aqui nesse lapisinho. E eu vou colocar o link da política de privacidade que eu acabei de criar. Colei a URL aqui. Tá aqui. E isso você pode fazer com todas as páginas, tá? O que você vê que não vai usar, você pode simplesmente apagar. Aqui, ó. Vendo? Na lixeira, você vai apagando. Tá? Aqui, só não apaga o sitemap, que a gente vai precisar disso para colocar o nosso blog no sitemap. O que é o sitemap? É o mapa do site. A gente precisa mostrar para o Google que esse site tem páginas, que ele tem artigos. O Google precisa entrar nesse blog para saber que ele existe. Então, a gente tem que gerar ali o sitemap do blog, tá? Então, você deixa ele aqui. Aqui também você pode colocar vídeo. Até coloquei um vídeo aqui, ó. Para mostrar para vocês. Esse aqui é um vídeo que eu peguei do meu canal do YouTube e coloquei aqui. Então, você pode ir acrescentando aqui as páginas que você quiser. Vamos colocar aqui adicionar item. Ele já abriu aqui. E vamos colocar os termos de uso. Copia o link. Feito isso. Veja se está marcada essa caixinha aqui em cima, ó. Mostrar esse widget. Senão, ele não vai aparecer lá na frente, tá? Se estiver tudo ok, nós já salvamos. Aqui, ó. Não pode esquecer. Eu já ia esquecendo aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Está tudo salvo. Clica aqui. Salvar. E ele está aqui, ó. Páginas importantes. Política de privacidade. O vídeo que eu falei para vocês. E aqui, ó. Termos de uso. Está vendo? Quando a pessoa clicar aqui, ela vai cair lá na sua página de termos de uso. E aqui, ó. Você pode mover. Pode mover os gadgets, né? Que chama aqui, ó. Aqui você pode mover. Deixar da forma que você quiser. Essa página sobre, aqui, ó. É sobre você, né? Você vai colocar lá o nome do seu blog. Algumas características. Você vai criar uma página sobre você. E vai colocar lá também, dentro daquele menu lateral. Dúvidas, deixem aí abaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.